O governo venezuelano divulgou um vídeo no qual se escuta o deputado Juan Requesens, acusado de ter participação no atentado contra o presidente Nicolás Maduro, confessar que ajudou a entrar no país a um dos organizadores do ataque. O ministro da Comunicação da Venezuela, Jorge Rodrigues, fez um comunicado divulgado na TV estatal venezuelana, anunciando o vídeo no qual Requesens, que está detido desde terça, confessa seu envolvimento no crime e diz que executou estas ações depois que o ex-presidente da Assembleia Nacional da Venezuela, o opositor Júlio Borges, acusado de ser um dos autores intelectuais do atentado, lhe pediu um favor. A Venezuela solicitou o código vermelho da Interpol contra Borges, que se encontra na Colômbia. A oposição afirma que a gravação foi obtida por meio de coação e por meio do perfil de Twitter Voluntar Popular, denunciou que o deputado é mantido sobre maus tratos pelo governo de Maduro.